Abertura Muito obrigado a todos por terem vindo Eu quero começar a noite de hoje Por abordar a fase da vida que eu estou a viver Que fase da vida é esta? É uma fase em que os meus fãs As pessoas que me seguem Por causa do meu corpo, mas também por causa do meu trabalho Enfim, as pessoas que me acompanham de alguma forma Quando me abordam Já me tratam por você Que é triste, não é? Quer dizer que na cabeça destas pessoas eu vou morrer para a semana É isso que se passa, eles pensam que isto é cancro, não sei, eu estou bem Isto é uma opção estética, ok? Mas pensam que eu sou velho, meu próximo passo é mijar para dentro de um saco Claramente estamos nisto E isto chateia-me, aconteceu no outro dia Fui ver um concerto Ali no Coliseu e à saída Eu estava a bazar e veio um puto ter comigo E faz-me esta abordagem Luís, eu queria saber Se vai dar autógrafos esta noite Mas a questão é Foi exatamente esta abordagem que o puto me fez O gajo falava assim Eu queria saber se o Luís vai Vai dar autógrafos esta noite E foi um choque para mim perceber Que eu era tão forte junto do público com um atraso E isso foi o que mais Foi o que mais me chocou Não pensei que fosse para estas pessoas que eu estivesse a trabalhar Mas de facto eu fiquei a olhar para ele Desculpa, o que é que disseste? Eu queria saber se o Luís Vai dar autógrafos esta noite Fiquei a tentar descortinar o gajo Tipo, és jagunço És efetivamente retardado Era um concerto do Agir Portanto ele provavelmente era não só jagunço Como também retardado E depois fiquei Porque eu curto o Agir A sério eu curto o Agir Só que isto é muito o público dele É este cruzamento entre jagunço e retardados Depois no final do concerto ainda apanha um autocarro E vai seis horas para cantanhete Estão a perceber? Agir! As tuas músicas fizeram-me acreditar que tudo é possível Podes autografar o meu coto se faz favor Queria dar um beijinho no autógrafo mas não chego lá Mas valeu a pena agora De volta para quem tem ido Ai como ela é bela Bela demais É este tipo de humor que eu faço agora, tá bem? Vão ter que ser fortes Mas a questão da idade bateu-me Bateu-me de tal forma que eu cheguei a pensar em ir a um psicólogo Que eu já sou velho Estou a ter uma crise de meia idade Depois quando fui ver os preços Percebi que não precisava assim tanto de ir a um psicólogo Pá, porque 150 euros por sessão Com um gajo que nem sequer é médico Não me pareceu Depois tive outra ideia E se eu em vez de ir para um psicólogo Pagar para falar sobre os meus problemas Se eu fizer isto em teatros pelo país Falar sobre os meus problemas E houver 700 ou 800 otários em cada cidade Que pagam para ouvir os meus problemas São vocês, muito obrigado a todos por terem comparecido A questão aqui é Efetivamente estou Já sou um adulto Já não me consideram velho Mas já sou um adulto E ser pai Vai acontecer Mais tarde ou mais cedo É uma realidade E eu não estou assustado Digo-vos, não estou assustado Porquê que eu não estou assustado? Porque eu sinto que vou ser bom pai Muito honestamente Não que eu acho que esteja Muito bem preparado Não é esse o caso Mas as pessoas que eu vejo à minha volta Estão a fazer um trabalho tão merdoso com os seus putos Que eu acho que a fasquia está muito baixa Eu neste momento acho que se eu não violar os meus filhos Sou o melhor pai que conheço Automaticamente Vocês estão a criar putos de merda Sabem disso Vocês têm filhos E o que é que fazem? Desistem dos putos Ah, não era bem isto que eu queria para a minha vida Então o que é que fazem? Espetam-lhe com um iPad no focinho E deixam a criança ababar-se para cima do tablet Até ela ter 18 anos E só aí é que voltam a falar com ela Não há uma criança hoje em dia Que não tenha um tablet à frente A toda hora Tipo, em restaurantes Reuniões de família Todo lado sempre E os pais Têm sempre uma desculpa Para serem pais de merda Tipo, não Sem o tablet a Katia não come Sem o tablet a Katia Sem o tablet a Katia não come Já tentámos tudo Não tentaste tudo Primeiro, não tentaste educar a tua filha Essa foi a primeira merda que não tentaste Segundo, nota-se que não gostas assim tanto da tua filha Ou jamais lhe terias chamado Katia Esse é o primeiro sinal de negligência Que eu acho que é evidente Começa aí Que dão-me é que danos desta merda? Katia, que se foda Dá-lhe um iPad Falamos com ela mais tarde Percebem? E esta desculpa é muito fácil de desconstruir Ah, sem o iPad não come Os iPads existem há 10 anos A espécie humana como a conhecemos O Homo sapiens sapiens Que é o nosso modelo de série Não sei se estavam a par Existe há 300 mil Portanto, houve ali um período relativamente grande De 299.990 anos Em que nós conseguimos comer sem um tablet Imaginem o primeiro Homo sapiens sapiens Chegar à caverna Com um pedaço de carne Acabar de caçar E a criança Até que vinha a mãe Homo sapiens sapiens Até a criança não tem um tablet Homem acha que ela vai comer E parece que és barbo Não sei porque na minha cabeça A mãe Homo sapiens sapiens Tem este sotaque do Montijo Não sei de onde é que isto vem Até porque é uma grande imprecisão histórica Uma vez que no Montijo ainda Não apareceu o primeiro Homo sapiens sapiens Mas à partida Eu não tenho filhos Mas tenho sobrinhas Elas têm um tablet Claro que têm um tablet, não é? Foi eu que lhes dei E pá É que sem o tablet As putas não comem caralho Vocês estão a perceber isto Elas não comem E elas estão sempre agarradas àquilo E não me preocupa só elas estarem agarradas àquilo Mas também o que é que elas veem no tablet Que conteúdos é que elas consomem Elas são viciadas no Mickey Estão sempre a ver o Mickey E eu, pronto, tenho que ver com elas, não é? E fingi que gosto delas E estou ali a ver E comecei a reparar num padrão Que é O Mickey começa todos os episódios Com a mesma frase Olha para a câmera Dirige-se, portanto, à criança E diz Olá, amiguinho Gostavas de vir à minha casa? Joana, mete-lhe-se para trás outra vez Olá, amiguinho Gostavas de vir à minha casa? Que puta de rato pedófilo é este, caralho? O que é isto? Michael Jackson, agora ao Mickey Não se pode confiar em ninguém Pá, o Michael Jackson Eu desconfiava um bocadinho Agora ao Mickey Ok, e depois ainda por cima Eu faço o filme na minha cabeça Porque a minha sobrinha Tem um Mickey de 1,85m Em pelucho no quarto Tipo um Mickey Que me ganhava na porrada Se quisesse É da minha altura E eu imagino Que eu dou um beijinho de boa noite À minha sobrinha Quando lá vou a casa Sai do quarto E aquela merda ganha vida Enfim sós, amiguinha Fizeste boa viagem até à minha casa, amiguinha A minha casa é Elvas Oh Elvas, oh Elvas A carrinha do tio Bibi é confortável, amiguinha Ah, 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 ah A meio do episódio O que é que acontece? Chega o Pateta Que é um gajo de 1,86m Calças à boca de cima A definição de pedófilo por si só Chega o Pateta Onde é que estão as nossas crianças? Mickey Arranca Arranca Estão aqui Pateta Vá, mete os puxos na carrinha Arranca Se vocês acham que eu sou paranoico Digam-me o que é que o Mickey e o Pateta usam desde sempre No corpo Luvas brancas Para não haver vestígio de ADN Caso chegue a PJ Estão a perceber? Tenho duas sebrinhas Uma delas Uma delas ainda não é bem uma pessoa Ela tem 8 meses Portanto ela neste momento ainda é um intestino delegado com braços Ela é intestino delegadamente A vida dela é só isso Nós damos-lhe merdas e ela devolve as mesmas merdas em pior estado do que lhe damos A existência dela é só isso Mas a outra já começa a ser uma pessoa Fez agora 3, 4, não estou a contar, não é minha filha Mas tem 3, 4 anos E ela esteve num momento giro que foi largar as fraldas Que eu quis participar ativamente nesse momento Quis ajudar o meu irmão a ensiná-la a não precisar mais das fraldas E fazer o que tem a fazer na sanita Como aos adultos A questão é Eu não tinha nenhuma experiência de educar um ser vivo A exceto com o meu cão O Balotelli Então O que é que eu fiz? Eu usei com a sobrinha a mesma técnica que tinha usado com o cão Pensei São mamíferos Com o mal pode correr Então Cada vez que tinha que treinar a minha sobrinha nesse sentido Eu usava a mesma técnica que é a técnica do reforço positivo Reforço positivo é uma técnica de treino canino Não sei se eventualmente conhecem Em que cada vez que o cão faz cocó no sítio certo Neste caso a sobrinha É suposto Elogiarmos sempre com a mesma palavra Para o cão associar aquilo a uma coisa positiva Perceber que deve fazer aquilo mais vezes Então elogiar sempre com a mesma palavra A questão aqui é Como o meu irmão vive em Dublin Na Irlanda E as minhas sobrinhas já nasceram lá Elas falam melhor em inglês do que português Então eu tive que usar um elogio em inglês Para ter a certeza que elas percebiam bem Neste caso a minha sobrinha mais velha Que ela percebia bem E que aprendia Cada vez que ela fazia cocó no sítio certo Eu dizia Joana, I'm so proud Joana, I'm so proud Joana, I'm so proud Cada vez que ela fazia cocó no sítio errado Eu dava-lhe com um jornal no focinho Para ela perceber que não é ali E aquilo foi resultando Normalmente eu usava o correio da manhã Que dói um bocadinho mais Porque uma pessoa leva com assédio E assassinos E... Violações na tromba Percebem? E putas do caçã que por 20€ Fazem um broche e ainda aspiram a casa E é... Funciona E então fui fazendo isso E ela foi aprendendo Passado uns tempos Chegou outro momento importante O aniversário da minha sobrinha E eu nunca tinha ido a uma festa de anos dela Porque são em Dublin, foda-se Eu já não quero ir Então apanhar um avião de propósito Ainda vale menos a pena Só que eu já não tinha mais desculpas Era o quarto aniversário Eu já não sabia mais o que inventar Então tive que ir Uma das poucas companhias aéreas Que voa para Dublin É a Ryanair Por aplauso Quem é que daqui já voou na Ryanair? Eu digo-vos uma cena Eu sou de uma geração que não se fascina com tecnologia Eu já nasci com tudo Com telemóveis, internet Para mim a tecnologia é um dado adquirido Mas quando um avião da Ryanair consegue descolar? Foda-se Eu juro que fico maravilhado Eu não sei Como é que os gajos conseguiram outra vez Como é que um cacelheiro com asas Me vai levar Sobre o Atlantic até Dublin Como é que isto vai acontecer? Porque os gajos tentam fingir Que aquilo é uma companhia aérea normal E não é, não é? Eu curti que os gajos uma vez Fossem honestos Acerca da realidade da companhia Que quando o piloto fala aos passageiros Que eles falassem abertamente Sobre o tipo de companhia que são Senhores passageiros Falariam em qualquer outra situação normal Vamos também dar início à venda De umas raspadinhas Essas raspadinhas ajudam a uma instituição Essa instituição é a Ryanair Vamos leiloar uma parcela de terreno em sinféns Temos para venda também 1500 cabeças de gado E ainda um Seat Ibiza de 1997 Que está a bordo O Seat Ibiza de 1997 está a bordo Está no lugar 24B Se quiserem dar uma olhadela Estamos inclusivamente a fazer uma puxada Do motor do Seat Ibiza Para fazer este cacelheiro de merda de escolar No final do voo serviremos uma refeição ligeira Que foi embalada em 1978 E é uma merda A Ryanair deseja-nos um voo agradável Eu só queria que os Jairos fizessem Era só isso que eu queria que já as fizessem. Agora, eu chego a Dublin, ou seja, na única vez que eu apanho um vô de Ryanair para ir para uma festa de crianças, eu tenho o azar do vô de Ryanair não cair. Chego a Dublin, pá, e como é que eu descrevo a festa de anos da minha sobrinha? Para já, eu não entendo como é que alguém aos 4 anos tem aquela vida social. Porque eu com 30 anos não consigo juntar 10 amigos para um jantar. A puta, tinha 40 convidados na festa. O que é isto? Tipo, Joana, estás no Tinder, o que é que se passa? Que vida é esta que se tem agora? Não perceba. Pá, casa cheia, uma multidão. Eu até virei-me para o meu irmão, tipo, Miguel, que gente é esta? O que é isto? Ele, pá, não sei, são putos que foram aparecendo e eu deixei entrar. Alguns apareceram sozinhos no quintal, nas traseiras, sem pais nem nada, tipo zombies. E eu, tipo, pá, temos croquetes, podes ficar, tipo, passa. E a quantidade de ranho que se movimenta numa festa de crianças, foda-se. Pá, o ranho, há tanto ranho, às tantas está no braço de um, depois passa para a ombra do outro, às tantas há uma criança que vem rir e tem o rio Tejo aqui. Depois há altura há um bocadinho que já está no bolo e ninguém tem coragem de dizer nada, alguém vai comer aquela fatia. O ranho é a droga da festa dos putos. É a droga. Há um puto sempre, que é o puto que trafica ranho. Se vocês repararem, há um puto que está, tipo, ranho, ranho, queres ranho, 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 já, ranho, já, tomo. Ah, ranho! E vão curtir a pista, mais um bocado. Estava no meio deste caos organizado, que era a festa de anos da minha sobrinha, um jardim zoológico dentro da casa do meu irmão. Apercebo-me que preciso de produzir fezes, porque eu sou humano, como toda a gente. Percebi que está aqui a minha oportunidade para ter um momento para mim. Vou lá para cima, que a casa do meu irmão é um duplex, a casa de banho é lá em cima. Se tiver aqui alguém no Montijo, um duplex é uma casa com dois andares. E então, estou a subir, vou lá para cima, fecho-me na casa de banho. Pai, pensei, agora vou curtir o meu momento. Sento-me na sanita, levei aquilo a sério, pá, como se estivesse num spa. Tipo, acendi umas velas, uns incensos a queimar, pus uns sopros chineses a tocar no Spotify. Quase que ouvi a voz da massagista na minha cabeça. Sabe, tipo, esta pressão está confortável para o senhor. Eu, está, Célia, está ótimo. Pode continuar, Célia, que esteja à vontade. Continuei ali, estava a curtir o meu spa, fazer as minhas fezes, não é? A dada altura, começo a ver a maçaneta da porta a mexer-se e apercebo-me que não tranquei a merda da porta. Esqueci-me que é uma ótima ideia numa casa onde há 40 putos em cativeiro. Então, a maçaneta começa a se mexer sozinha, eu não tenho alcance com o braço para rodar a chave e trancar a porta, porque é demasiado longe, não tenho tempo de me colocar apresentável porque estou em pleno ato, estou a meio, e quando um gajo está com pressa, nunca é aquele cocó seco que dava tanto jeito que uma pessoa vai ver ah, não há provas, o Aldo não engana, eu nem sequer estive aqui. As provas, o Aldo não engana, isto não aconteceu. Não, um gajo que está com pressa vai ver doce de esparregado para oito. Estou naquela situação, não me consigo limpar, porque está esparregado máximo, não consigo rodar a porta, está muito longe, pá, façam o que quiserem comigo, levem-me, façam o que quiserem, estou à mercê dos acontecimentos. A porta abre-se e é a minha sobrinha mais 30 putos da festa a olharem para o meu cocó como se fosse uma excursão de japoneses no museu. e eu, Joana, Joana, fecha a porta, fecha a porta. Ele disse para mim, tio, fizeste cocó? Fiz. Tio, I'm so proud. Dei-lhe com o jornal na trombe. Duas sobrinhas mulheres. Eu que nunca tive jeito para lidar com mulheres, ainda nem tenho filha, já tenho mais duas mulheres com quem tenho que lidar. Eu nunca tive jeito para lidar com mulheres desde muito cedo na relação, desde o início, desde o primeiro date. Tenho pouco jeito logo aí, aviso já. Isto porque há uns tempos eu tive um primeiro date, um date com uma miúda, e eu apercebi-me que o homem e a mulher vão para o primeiro date com abordagens muito diferentes. O homem coloca muito mais pressão sobre si próprio. Porque nós temos um instinto de sobrevivência que nos habituou a sermos uns falhados e, portanto, cada vez que chegamos minimamente perto de uma vagina, o nosso instinto de sobrevivência diz-nos que pode muito bem ser a última vez que conseguimos chegar tão perto. Então, colocamos pressão sobre nós próprios porque aquela não pode falhar. Aquela não pode falhar. Já a mulher está numa postura de há mais marés do que marinheiros. Percebem? A mulher vai... Opa, eu vou para o date, eu vou sem expectativas. Estás a perceber? Opa, eu vou sem expectativas. Opa, eu vou conhecer uma pessoa, vou conhecer... Acima de tudo, vou conhecer um ser humano. Percebes? Eu vou sem expectativas. Eu vou lá conhecer o gajo. Percebem se é um gajo porreiro, se é um gajo que está bem na vida, se é um gajo bem resolvido. Eu não me quero ter de cuidar de um puto, tá? Opa, eu vou perceber se é um gajo boa vibe, se é um gajo com ideias próprias, qual é que é a opinião do gajo acerca das grandes questões, tipo a Síria e etc. Opa, percebem se é um gajo que está numa fase da vida que cruza com a minha. Estás a perceber? Porque às vezes as pessoas estão em fases da vida que não são compatíveis. dizem, opa, e não é culpa de ninguém, move on, whatever. Estás a perceber? Opa, vou lá perceber acima de tudo se tenho química, se não houver química sexual, pode ficar uma amizade. Já o homem chega ao date e a postura é, olha de alta a baixo, e há, mamava, o que é que eu tenho que fazer? Para nós é só isto. Para nós o date é só isto. Nós tomamos a nossa decisão imediatamente. Já a mulher está mais numa perspectiva de, bem, o cliente vai analisar a proposta, depois entraremos em contato mais tarde, temos que enviar para a divisão ibérica, o cliente vai dar o feedback, depois eventualmente espera duas a três semanas, esta realidade há um mês e meio. Portanto, existe um delay muito grande entre nós tomarmos a nossa decisão de que queremos mamar, a verdade é, nós queremos sempre a mamar, há esta também, ficam com esta informação secreta, nós queremos mamar, vocês ainda estão a decidir. E então, entre esse delay, nós não sabemos o que fazer. Nós temos que encher chouriços. E eu estive nessa situação. Eu não sabia, pá, se ia ter sorte ou não e tive que encher chouriços. Eu conhecia digitalmente, não é? Porque hoje em dia já não conhecemos ninguém em pessoa, conhecemos as pessoas pela internet, eu conhecia numa app para foder, não sei se conhecem, que se chama Instagram. E, sim, eu seguia, ela seguiu-me de volta e depois ela imediatamente pôs-me like numa foto que tinha três meses e eu pensei, já está, isto quer dizer que já está. Marcámos um date, fomos beber um copo e eu estava nessa situação. Eu estava sem saber o que fazer para ser interessante. Estava com muita pressão sobre mim própria. Cada vez que havia um silêncio, havia um cronómetro que se iniciava na minha cabeça que dizia tem dez segundos para ser interessante antes que esta vagina feche para sempre. Dez. O quê? Mas é nove. Oito. Então, a dada altura, eu disse a primeira merda que me veio à cabeça para gerar assunto. Sabes que as pessoas herdam características dos pais. Não é um tema muito hidratante em termos vaginais, pois não. É até bastante desidratante. Neste momento, a cona dela era um cato. Foi isto que eu gerei com o tema que eu puxei para cima da mesa. Pensei, já fodi tudo. Já fodi tudo. Faço um mini silêncio, ela recebe o tema e diz só isto. Isto é interessante. Pensei, é louca, mas vamos a isto. Boa foda, de certeza. Então, eu lanço este tema. As pessoas herdam características dos pais. Qual é que é o primeiro feedback que ela dá a esta discussão? Ou seja, eu passo-lhe esta bola de que as pessoas herdam características geneticamente dos seus progenitores. Ela pensa um bocadinho e a primeira coisa que ela diz é se as pessoas herdam características dos pais, será que os meus brochos são iguais aos da minha mãe? Quem é a jagunça que perante o tema hereditariedade de características, a primeira merda que lhe ocorre é se calhar eu chupo pilas como a minha mãe chupa pilas. Porquê não? É hereditário. Eu pensei, man, eu sou um homem e isto está a ser rápido mais até para mim. Desculpa. Até eu estou-te embora sem expectativas. Percebeu qual é que é a tua vibe? Conheci uma pessoa, conheci um ser humano, acima de tudo, conhecer um ser humano. Eu pensei, eu nunca mais quero ver esta javarda na minha vida. Estamos a viver juntos há três anos e... Pai, o que é interessante é que os brochos dela são iguaizinhos aos da mãe. Esta merda é que me está a fascinar. Porque... no escuro não se distingue. Não dá para dizer qual é qual. Juro, ainda agora no Natal houve um momento de ir para a de manhã e pensei, bem, vamos abrir as prendas. Comecei a sentir uma cena. Ah, querida, o que é que... Ah, Maria José, o que é que está aqui a fazer? É este tipo de temas desfascinantes que a minha cabeça aborda agora. Isto refletiu-se há uns tempos que o jornal O Económico andava a pedir a vários humoristas para fazerem vídeos para eles onde abordássemos um tema que nós achássemos que estava errado na sociedade. E eu aceitei a proposta deles e decidi falar sobre algo que eu acho que está muito errado na sociedade que é homofobia. E eu no vídeo explicava porque é que eu acho que a homofobia não faz sentido e no vídeo eu desenvolvi esta ideia através de vários pressupostos que eu acho que são as bases erradas da homofobia. O primeiro de todos é a ignorância. Normalmente quem tem um discurso homofóbico quem acha que os homossexuais não devem poder casar por exemplo são pessoas que normalmente falam da homossexualidade como uma escolha. As escolhas de cada um não é uma escolha. Não é uma escolha. Ninguém escolhe ser homossexual ou heterossexual. Não é um ato de rebeldia. Estas pessoas falam como se fosse um ato de rebeldia do estilo que as pessoas chegavam ali aos 16 anos 15, 16 anos e pensavam não, eu vou ser homossexual vou para Belas Artes vou ter um projeto vou foder a cabeça aos meus pais por causa daquela vez que eles não me deixaram ir ao Sudoeste. É isso. Não, ninguém faz isto. Não é um ato de rebeldia. É uma coisa que se descobre que se é. Eu sou heterossexual não sei se já leram a minha página na Wikipédia espero que seja isso que está lá eu nunca escolhi ser heterossexual. Houve uma vez que eu estava na escola no sétimo ano não sei vejo uma colega minha que tinha as tetas um bocadinho mais desenvolvidas que as restantes da altura e pensei é neste campeonato que eu jogo onde é que me inscrevo? Foi assim foi uma coisa que me aconteceu eu não decidi e portanto ninguém decide da sua orientação sexual. Essa é a primeira. O segundo pressuposto errado é o egoísmo. Normalmente quem vota contra os homossexuais poderem casar são pessoas que acham que por os homossexuais poderem casar a partir desse momento eles vão poder violar toda a gente no rabo indiscriminadamente a meio da noite se lhes apetecer. Tipo, a lei não diz isso. A lei não diz isso. A lei só diz que eles podem casar com a pessoa de quem gosta. Nunca aconteceu não há registro em nenhum país onde o casamento homossexual tenha sido aprovado que a partir do momento em que eles podem casar os heterossexuais acordavam a meio da noite ah, foda-se caralho é a terceira vez esta semana ah, caralho foda-se nunca mais ah, caralho janela aberta foda-se não há registro até estive a ver não aconteceu portanto é muito egoísmo eles acham que isto vai afetar a vida deles em alguma maneira não vai cada um só vai poder casar com a pessoa de quem gosta e depois ainda há um terceiro tipo de homofóbico que são as pessoas que dizem pá, é assim eu não tenho nada contra os gays estás a ver? pá, só espero que não se façam a mim tu és um idiota ninguém se vai fazer a ti à partir de eu acho que tu és um gajo que se foder uma zebra está com sorte esse é o teu patamar tu devias começar uma petição para poderes casar com uma zebra porque é a única merda que te resta e eu falava destes pressupostos todos no vídeo com a eloquência que acabaram de testemunhar e passado uns o vídeo correu bem teve algumas partilhas passado uns tempos eu fui almoçar à tapiocaria do mercado da Ribeira em Lisboa ou seja vocês aqui percebem que eu estou com a comunidade da LGBT a 100% até que tapioca eu como foda-se o que mais é que eu posso fazer para me juntar a eles percebem? e eu chego ao balcão lá da tapiocaria e o gajo estava a atender assim que eu chego ao pé do balcão o gajo para tudo o que estava a fazer e diz eu estou-te a conhecer sim sim eu estou-te a conhecer onde é que eu te conheço o gajo tinha um cumprimento de onda mental assim um bocadinho peculiar não sei se estão a perceber onde é que eu te conheço eu não sei eu não te conheço não sei já sei tu trabalhavas numa pastelaria no intendente que se chama croissant não não eu nunca trabalhei numa pastelaria no intendente chamada croissant eu sou humorista se calhar já viste alguma cena que eu fiz eu não vejo televisão há 5 anos não já sei tu trabalhavas no croissant tenha-se eu sei melhor onde é que eu trabalhei do que tu foda-se eu nunca trabalhei numa pastelaria eu nunca trabalhei quanto mais numa pastelaria e fiquei naquilo com ele até cada altura ele já sai tu não fizeste um vídeo viral há pouco tempo a criticar a homofobia fiz sim senhor já gostei welcome to my wonderland ficou assim o ambiente um bocadinho esquisito não vou mentir fiquei fiquei tentei disfarçar então e o que é que inclui essa tapioca para além de picha se eu quisesse desculpa e o gajo inclui um sumo de frutas podes escolher um destes que já estão feitos ou então vens a esta vitrina escolhes três sabores e eu faço acontecer pedi uma água natural sem gás e basei foi isso que eu fiz pá porque eu não queria não queria alimentar nenhuma expectativa mas fiquei a pensar nisto fiquei a pensar apesar deste gajo ter feito uma abordagem eu diria desastrosa ele estava de certa forma a agradecer-me eu ter defendido uma causa importante para ele e isso fez-me interessar pelo tema então eu fui pesquisar e descobri uma merda chocante que é eu li isto e penso que será verdade em Portugal os homossexuais não podem doar sangue não podem há um questionário quando uma pessoa se inscreve para ser dadora de sangue e perguntam a orientação sexual e quem responde homossexual é subtilmente excluído do processo e a minha questão é a pessoa que decidiu isto a pessoa que decidiu a regra de que o sangue de um homossexual não é tão válido como qualquer outro para salvar uma vida a pessoa que decidiu isto tinha medo que acontecesse o quê? que alguém recebesse sangue de um homossexual e saísse do hospital assim não pá eu estou melhor a sério eu estou melhor eu não sei eu não sei o quê que aconteceu eu estou melhor eu sinto-me diferente eu não sei houve uma cena que entrou em mim sabes e gostei da sensação sabes gostava que mais cenas entrassem em mim com regularidade estás a perceber? não sei se foram os leucócitos chamados glóbulos brancos para mim são os melhores glóbulos que o branco dá com tudo não sei passei a achar as saladas do vitaminas mais frescas não sei passei a achar o Conan Osiris um gênio não sei o quê que me aconteceu e os amigos dizem mas ó Manel tu andas um bocado diferente se é porque eu não ando eu deslizo welcome to my wonderland somos um país preconceituoso a verdade é essa temos que admitir por exemplo em Portugal alguém que tenha determinadas características só pode ter determinada profissão exemplo uma pessoa que vive em Portugal seja brasileiro e homossexual tem o destino traçado sabem disto vai trabalhar para um restaurante de sushi é obrigatório não sei não sei como é que é a vossa experiência mas qualquer restaurante de sushi que eu vá este gajo está lá vai querer whatsapp senhor vai querer whatsapp senhor a gente aqui faz o menu de degustação que é o menu on yukenishi que se você pode comer todo o sushi que quiser é o menu on yukenishi a degustação inclui ozomak de salmão tem teriyaki de vieira a gente faz também ozomak de kimushi tem o carapau braseado que a gente braseia bem o carapau então tem assim um temaki que tecnicamente é o cone você come tecnicamente é um cone a gente faz por 1490 então you can eat é uma palavra em inglês então você pode comer todo o sushi que quiser inclusive eu vai querer comer eu se não quer que eu bote whatsapp no meu corpo se não vai você comer este gajo este gajo tem uma cena que é boi-cético em relação ao futuro do nosso pedido ele acha que nunca nada vai ser possível experimentem pedir uma merda um bocadinho diferente do que está estabelecido tipo olha imaginemos eu sou alérgico a atum acha que dá para o meu rodízio não trazer atum tipo assim eu posso tentar ver se tecnicamente dá para eliminar o atum do pedido mas tipo assim eu não posso garantir que não vai vir atum para sua mesa porque tipo assim a gente aqui faz um sushi de autor então é o chefe que decide tecnicamente o que vai vir para sua mesa então eu não posso interferir entendeu mas tipo assim eu posso tentar ver com o chefe qual a melhor solução possível para tentar proporcionar a melhor solução possível mas eu não posso garantir que não vai vir eu posso garantir o whatsapp esse senhor vai querer o whatsapp no meu corpo eu posso botar o whatsapp no meu corpo e dá para o senhor este gajo tem uma cena que é eles só são simpáticos porque estão a trabalhar porque eles no fundo têm uma certa raiva reprimida da sociedade provavelmente já os ter discriminado muitos de vezes então eles no trabalho disfarçam minimamente só que às vezes soltam um bocadinho de idiotice uma vez eu pedi para mudar de mesa porque estava com o corrente de ar em cima de mim eu sou uma mulher sensível e tenho frio e então desculpe posso estar aqui um bocadinho de frio posso mudar para aquela mesa o gajo respondeu-me assim sem desacelerar em movimento desculpe desculpe tem quatro letras porque é que te custa dizer as quatro? estás-me a dar três porque é? desculpe és um empregado de sushi és uma foca decido o que é que se passa? oi 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 mudei de mesa depois percebi estes gajos só estão a disfarçar porque estão a trabalhar só a trabalhar é que eles disfarçam minimamente experimentem apanhá-los na vida pessoal o gajo vai ser intragável tipo no cinema imaginem que vocês vão ao cinema e estão à frente dele o gajo vai implicar com qualquer merda tipo o tamanho da vossa cabeça oi escuta vai você tirar essa cabeça escrota da minha frente querido então quero assistir o filme também paguei ingresso pode tirar essa cabeça escrota da minha frente ah vai sair estou grato querido grato grato que eu bote um temaco de piroca na sua cabeça o filho da puta vou brasear a minha piroca cortar bem cortado bem fatiada a parte mais gordurosa da piroca aquela piroca toro vou brasear e botar em cima da sua cabeça com o asab o filho da puta vai querer o asab na minha piroca vai querer o asab em Portugal se és brasileiro e homossexual trabalhas no sushi se és brasileiro e heterossexual és personal trainer está na constituição sabem disto estamos a ser recolonizados é esta a verdade eles vêm para cá em caravelas segundo sei desembarcam na nossa costa acasalam com as nossas nativas reproduzem-se daqui a 50 anos em Portugal toda a gente fala assim ai galera hoje é um falar de suplementação então é subscreve o canal bota um like então sempre novidades ai no canal a gente hoje vai falar sobre suplementação e alimentação então meu dia começa sempre bem cedo às 11 11 não é assim tão cedo Marcos não às 11 da noite ainda não é meia noite eu estou levantando já para o dia seguinte FFF força, foco, fé meu café da manhã começa sempre com 3 robalos escalados um boi biológico 3 scoops de whey protein e o corpo da minha tia que morreu ontem na minha família não te perdi essa proteína não morreu a tia bota no blender faz tudo e bebe malhar descansar suplementar repeat malhar descansar suplementar repeat quando tu quer tu arranja um meia quando tu não quer tu arranja uma desculpa FFF força, foco, fé chora no treino sorri na praia que é isto batidos de proteína não, batidos de cocaína é o que este gajo está a meter ao bucho vocês já apanharam pessoas cuja voz não bate certo com o corpo que tem há um gajo no meu ginásio que é assim o gajo é uma bizarma é um duplex com vista para o rio e há um dia que eu estou lá a usar um halter um halter modesto um gajo também deu estava a levantar o halter com o braço ele provavelmente queria levantar com a picha mas pronto estava a usar um halter o gajo queria usar o mesmo halter que eu veio ter comigo uma bizarma desculpa dá para tirar com você estou querendo fazer super certo posso usar e vale beleza o gajo começa a levantar vocês já pesquisaram no youtube tartarugas a acasalar é exatamente esta merda que este gajo faz com o biquinho de tartaruga e tudo o gajo por fora é o tarzantaborda por dentro é o Jonas do Benfica vamos ver o Jonas é um gajo que na altura ele podia dizer o que quisesse no flash interview para mim tudo o que eu ouvi na minha cabeça era o menino de chimarrão a gente do Benfica está trabalhando forte aí está fazendo certo tudo aquilo que a gente acredita para conseguir nosso objetivo mas se eu gostaria de dizer senhor tem maminha tem picanha tem também tem banana frita a gente faz aqui um a gente tem também rupim tem caipim tem também beco tem chouriço, linguiça tem um erro senhor para facilitar o troco quer nanás senhor quer nanás tem um erro senhor para facilitar o troco tem um erro obrigado senhor bom apetite isto é um gajo que nunca na vida vai ganhar uma discussão à mulher é impossível eu sou o homem dessa casa eu exijo respeito é o caralho é que tu existe nem toda a gente pode fazer tudo nem toda a gente com as suas características serve para todas as situações o Jonas não vai ganhar uma discussão à mulher por exemplo eu nunca percebi porque é que todas as pessoas que leem as notícias em rádio falam de maneira a nós não percebermos um caralho do que são as notícias que se estão a passar no país porque a função das notícias seria essa porque é que falam sempre como um imigrante da Croácia que chegou a Portugal há três semanas e ainda está meio desorientado é sempre isto notícias com o Carlos Fragoso bom dia Carlos bom dia o presidente da administração interna afirma que o presidente vai ser votado na Assembleia mas ainda não há notícias conclusivas no futebol Fernando Santos afirma que o jogo com a Hungria é para vencer mas mantém as expectativas realistas vamos ao fim Fernando Santos na realidade vamos tentar na realidade fazer aquilo na realidade os jogadores portais têm muita qualidade na realidade tentamos fazer aquilo na realidade nós sabemos na realidade na realidade faça bem aquilo que o selecionador nacional o Cristiano Ronaldo manda a fazer na realidade deixo-me levar o que digo na realidade na realidade e nesta parte há sempre um métro que está tipo eu conheço este som mas eu não estou a ver de onde é aquela da Carolina de Lange eu conheço eu conheço a vida toda a vida toda a vida eu conheço eu gosto outra voz que me intriga a voz de continuidade das televisões o gajo que fala entre cada programa descreve a programação que já deu e vai falar do que é que dá a seguir o gajo que faz isso não está a fazer isso porque quer depois não ninguém faz isso porque quer é demasiado triste o gajo está há um ano há anos e anos fechado numa cave no Montijo possivelmente amarrado a um poste em cativeiro e todos os dias à hora que é preciso falar sobre a programação alguém lhe aponta um microfone à frente e diz Carlos está na hora foi o país e o mundo todos os dias na SIC o primeiro jornal com Clara de Sousa as notícias que marcam toda a atualidade já a seguir João Baião e Júlia Pinheiro trazem as tardes lucas da SIC muita animação e festa no concelho de ceia com 70 idosos em fundo escolhidos aleatoriamente só para compor e a seguir um clássico do cinema moderno enchiado o terraço na SIC o Senhor dos Anéis o Regresso do Rei um filme que em condições normais duraria duas horas e meia mas que com os internalos com muito cronometrados da SIC dura 14 semanas ficou assim continuam connosco fico bem continuam a acompanhar e o gajo nota-se nota-se que está a fazer aquilo contrariado porque ele lê todos os programas sempre com a mesma intuação qualquer que seja o programa e isso faz um efeito bizarro já a seguir não percam um documentário sobre Auschwitz o sofrimento do povo judeu mais de 6 milhões de mortos às mãos de Adolf Hitler a crueldade do regime nazi logo a seguir Ana Malhou atrasa Super Bueraré os desenhos animados que fazem as delícias dos mais pequeninos e o gajo tenta pedir o socorro indiretamente porque o gajo prolonga a despedida o mais que pode ele não quer ficar sozinho se repararem nisto o gajo não se despede simplesmente o gajo arrasta foi o país e o mundo fico assim continua connosco fico bem continua a acompanhar-nos fico desse lado fico por aí não saia já não fico desse lado continua connosco não se vai embora fico assim fico por aí fico bem ajudo-me estou na merda vou cortar os pulos caralho foda-se tiro-me daqui foda-se vou morrer percebem? o gajo está desesperado gostava de saber por aplauso quem é que daqui já esteve em Cabo Verde eu vou-vos relatar a minha experiência Cabo Verde é um país que em muitos aspectos é menos desenvolvido do que outros é um país de terceiro mundo a verdade é esta mas em outros aspectos está à frente de qualquer país que eu já tenha visitado por exemplo em Cabo Verde a diarreia funciona por bluetooth sabem disto vocês põem um pé em sol cabo-verdiano e a diarreia sincroniza-se automaticamente com o vosso organismo vocês não precisam de fazer nada não precisam de comer não precisam de fazer nada põem um pé perum dispositivo encontrado estou todo fudido ah o que é que se passa? a minha flora intestinal fudeu-se assim que saí do avião percebem? eu cheguei a Cabo Verde à Ilha do Sal fui com um grupo de amigos e assim que chegámos disseram vocês têm que experimentar este restaurante que é o melhor restaurante da Ilha do Sal fomos havia dois aqueles que disseram que era o melhor entramos no restaurante e imediatamente começam a olhar para a emenda e pedimos um vinho nunca me vou esquecer chamava-se Cavalo Branco depois percebi porque é que se chamava Cavalo Branco porque sabia distintamente a misto de Cavalo Branco depois estava a ver a lista e havia uma cena que era caldo de atum com batata doce pensei isto parece-me fixe eu gosto de atum gosto de batata doce aprecio um bom caldo isto parece-me ter tudo para funcionar mas não percebi se era uma sopa da entrada ou se era um prato mesmo então chamei o empregado olha desculpe este caldo de atum com batata doce isto é uma sopa ou é um prato? o gajo olhou-me nos olhos durante três minutos e meio em silêncio até que finalmente disse é uma sopa que vem num prato foda-se este gajo é um gênio este gajo é o Stephen Hawking Cabo Verde eu nem sequer tinha visto a cadeira sei, está impecável realmente foda-se é uma sopa que vem num prato veio a sopa num prato não é? passado uma hora o meu rego era uma máquina de smoothies vocês não estão a perceber estão a ver os sumos verdes das bloggers aquela pá, jorrava jorrava sumo de beterrava com couve pá, jorrava os meus amigos à minha volta achavam que um petroleiro tinha derramado crudo na costa cabo-verdeana eu pensei isto não está a funcionar para mim eu tenho que fazer alguma coisa vou à farmácia quem é que estava a atender? o mesmo gajo do restaurante porque a Ilha do Sal tem 40 metros quadrados e uma pessoa faz 80% das profissões então eu chego amigo calda-te um com batata doce não está a resultar o gajo vai à prateleira traz-me uma caixa de medicamentos coloca-me em cima da mesa e eu fico isto são comprimidos mas isto é daqueles comprimidos que se engolem ou que se dissolve na água o gajo fica a olhar para mim em silêncio durante 3 minutos e meio até que diz são comprimidos que se dissolvem na água foda-se Stephen ajuda-me caralho tomei perguntei desculpe mas tomo quantos e ele 3, 4 por dia e ele não 4 de cada vez bem você está a debata portanto está a partida deve saber se ele está a debata para mim é por final fiz o que ele disse resultado fiquei com prisão de ventre ou seja em Cabo Verde não há uma eterna intestinal ou estás com eles ou estás contra eles não há cá não há cá meio termo foi interessante fazer isto porque eu gosto de contactar com outras culturas esta viagem fui com amigos depois fiz outra viagem em que fui sozinho fui opá fui-me encontrar sabes opá fui porque atenção há uma cena que hoje em dia está muito na moda e que eu reprovo bastante que é putos e pitas de 17, 18 anos que chegam ao final da escola secundário e em vez de ou irem para a faculdade ou irem trabalhar chegam àquela fase e viram-se para os pais e dizem opá mãe é assim eu eu sinto que eu ainda não sei bem quem é que eu sou mãe está a perceber eu sinto que ainda não sei bem onde é que está o meu eu interior eu preciso me encontrar primeiro então em vez de ir ou para a faculdade ou trabalhar eu queria que a mãe me desse 15 mil euros para eu ir viajar à volta do mundo para ver se me encontro está a perceber mãe e eu sinto que o meu eu está a alegores na América do Sul eu sinto que está ali entre a Bolívia e o Peru está a alegores num país onde se come serviço e é bacana para o Instagram está a perceber a mãe portanto eu queria que a mãe me desse os pais não isto acontece eu não eu fui-me encontrar mas eu já tinha 28 anos e fui com o meu dinheiro o meu dinheiro do meu trabalho eu tinha acabado de ficar solteiro estava a precisar de arrejar um bocado então fui viajar sozinho fui para os Estados Unidos sim fui para um país com até 5 estrelas e wi-fi o caralho para essas experiências de risco que há pessoas ah porquê que não foste para a Índia o caralho para a Índia eu quero wi-fi e fui estive lá 15 dias sozinho estive em 3 cidades diferentes uma das cidades que eu fui era Boston e em Boston como em todas as cidades americanas há uma Chinatown eu fui à Chinatown em Lisboa também há o Martin Moniz eu fui à Chinatown de Boston fui jantar sozinho claro só que fui muito tarde eu saí do hotel para ir jantar era um tipo 11 da noite quando saio do restaurante era meia noite e tal e lá é boa tarde não há ninguém na rua não se vê nada luzes apagadas tudo não há ninguém então quando eu saio do restaurante e vejo tudo escuro grafites em chinês na parede pensei eu vou obviamente falecer isto foi um erro não era isto que eu queria para a minha vida eu estou em perigo eu sem querer coloquei-me em perigo então começo a sentir um medo enorme a percorrer o meu corpo eu andei 12 anos nos salesianos a mentalidade que me foi encutida é se estás fora de casa depois da meia noite vais morrer é isto que vai acontecer portanto com grafites em mandarim tipo é isto que está aqui pensei vou morrer a altura estou sozinho cheio de medo e ouço uma voz a chamar-me atrás de mim Sir Excuse me Sir pensei é aqui é aqui que morro vamos ver o que é que acontece pensei vir-me para trás e olho nos olhos do meu assassino enquanto ele me leva ou fico de costas e morro nem sei de quê não vou ver é como no póker quero ver vir-me para trás quem era um sem-abrigo norte-americano e aqui devo-vos dizer que eles nos Estados Unidos estão a trabalhar muito melhor do que nós em termos de sem-abrigos porque os nossos sem-abrigo não têm grande interesse não há grande preparação o aspecto não é o melhor parece que acabaram de se invadir do IPO e vão falecer lentamente para cima de nós é a bondade é um bocado esta a lógica o sem-abrigo norte-americano não há um cuidado com a aparência há uma preparação teve uma formação primeiro percebe relações públicas traz um powerpoint sobre a vida dele é um gajo é outro grau de preparação o gajo que se apresenta à minha frente para começar tinha bom estilo és um sem-abrigo mas tens mais estilo do que eu não dava a perceber o gajo tinha um gorro na cabeça umas botas da Timberland com os atacadores todos desapartados as calças rasgadas mas com sué o gajo parecia tipo um concorrente do The Voice que vai ganhar estão a perceber? um músico de jaz a recibos verdes que se descobre que canta que se farta e o gajo começa-me a contar a história da vida dele quem era este gajo? um ex-fuzileiro dos Estados Unidos um ex-marine o gajo tinha servido no Afeganistão em duas campanhas diferentes tinha arriscado a vida dele ao máximo pelo país dele só que tinha voltado tinha acabado essas campanhas militares por causa dos traumas psicológicos e da instabilidade ele perdeu todos os empregos que foi tendo o Estado americano não o apoiava ele tinha chegado ao ponto em que vivia na rua e dormia na rua e eu a comover-me o gajo a falar-me tudo o que aconteceu e mostrar os ferimentos de guerra depois tenho aqui isto foi uma granada que explodiu esta perna não tem é uma prótese e eu a pensar bem que desperdício de bota da Timberland quer dizer sinceramente para uma perna que nem sequer é verdadeira não me parece depois o gajo de me contar isso tudo diz-me queria saber se podia dar-me uma ajuda eu claro que sim pensei exatamente claro que lhe vou dar uma ajuda umas molas neste caso pego na carteira vou ver e só tinha uma nota de 20 dólares era a única coisa que eu tinha e eu não sei qual é a tabela de molas com que vocês trabalham mas claramente não é a minha eu não trabalho com 20 euros é de 20 dólares que não chega a 20 euros mas pronto 20 dólares eu normalmente dou um euro se me arranjasse um lugar à porta é mais esta a minha tabela é mais esta então de repente 20 dólares eu não estou preparado para dar isto só que ele já viu o que eu tenho se eu não lhe der nada ele sabe que eu optei por não dar é estranho e então fiquei pá dou ou não dou até que tive um ataque de consciência pensei pá ele teve uma vida fodida eu sou um privilegiado felizmente nunca me faltou nada ele precisa destes 20 dólares muito mais do que eu dei-lhe e quando lhe dei o gajo abraçou-me e eu senti não só uma gratidão profunda mas todas as doenças infecciosas do mundo a penetrarem o meu corpo lentamente tudo entra hepatite A B C D tudo eu tinha um dicionário de hepatites no corpo de repente B tenho está aqui de repente eu dei-te o dinheiro para que é que tinhas que me matar caralho percebem eu fiz o que tu quiser eu fiz o que tu querias o gajo dá-me um abraço depois solta-me eu já chamaram-me à ambulância e o gajo vira-se para mim e pergunta-me em inglês claro pergunta-me você andou na tropa? amigo 12 anos de salesianos eu sou o gajo que menos andou na tropa que tu vais encontrar ao longo da tua vida eu fiz o dia da defesa nacional sabes o que é? pá é uma merda que nós temos lá em Portugal é uma cena assim meio rústica que é vais num autocarro com 15 mitras palmada comem todos num refeitório voltas tens a tropa feita se isto não é do caralho nós em Portugal funcionamos assim dá equivalência? não sei e ele ainda em inglês olha para a nota olha para mim e diz é preciso verdadeira coragem para ser assim tão generoso como você foi a partir deste dia para mim você é um fucking marine moral da história por 20 dólares entrei para a tropa caralho chupem percebem? pá as etapas que eu saltei com 20 dólares e a questão aqui é eu nunca teria tido esta perspectiva se eu não tivesse estado fora de Portugal longe do meu elemento com uma pessoa de outra cultura isso enriquece-nos eu tenho uma pessoa na família que também não é portuguesa que é a minha empregada ela é ela é família atenção é mais família até do que a família porque por exemplo o meu tio que já esteve lá em casa montes de vezes nunca aspirou merda nenhuma já ela cada vez que entra a primeira merda que faz é aspirar portanto isso para mim é família é o meu conceito de família ela é da Moldávia é Moldávia chama-se Ludmilla e ela tem uma cena que é ela não me trata por Luís ela trata-me por Diogo eu vou explicar ela não tem Alzheimer há uma razão para isto que é eu sou Luís Diogo não me orgulho também não fui eu foram os meus pais não tive nada a ver com isso mas eu sou Luís Diogo e ela sabe ler e falar português minimamente então há um dia que eu tenho o meu cartão de cidadão em cima de um móvel ela passa lê e vê ah 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 ela quando arranca as frases ela parece que funciona um combustível esquisito porque ela tem que arrancar primeiro antes de efetivamente partir ah 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 Luís Diogo Luís Diogo Diogo fiquei Diogo para sempre até hoje vocês não estão a perceber se vocês acham que a vossa empregada é teimosa tipo ah ela muda-me de ser neste sítio não a minha mudou o meu nome civil foda-se percebem a minha acha que eu devia ter outro nome e depois ela diz assim Diogo 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 preciso inspirar Diogo Diogo ou seja eu sou um traveste e para ela estão a perceber eu não percebo Diogo o que é isto de onde é que vem vocês perceberem como funciona o cérebro desta mulher há um dia que eu estou a chegar a casa estou a estacionar e eu tinha acabado de comprar um carro maior quando subo o elevador entro em casa e a primeira merda que ela me diz é Diogo ah 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 Diogo compraste caro novo e eu sim bom para ti bom para ti bom para ti eu estou muito bom para ti bom para ti e eu desculpa bom para ti mas porquê caro grande caro maior e eu sim bom para ti bom para ti não eu estou muito bom para ti mas porquê porque tu grande tu grande tens que ter caro grande tem que ser ou seja este gajo achava como eu antes tinha um mini eu ia na A8 com a cabeça de fora percebem era fixe era ter um carro que eu coubesse cá dentro com as moscas todas na minha terra ah foda-se que cérebro é este ele e a minha namorada não se dão muito bem há uma luta que já dura há algum tempo há ali uma tensão elas não se conseguem andar bem porque elas têm personalidades muito parecidas e quando as pessoas têm traços de personalidade muito semelhantes a coisa choca a tendência é chocarem e calhou elas terem as duas um traço de personalidade em comum que é são as duas gajas e então aquilo torna-se logo é logo mais difícil bastava uma delas não ser que a relação era mais tranquila só que são as duas e portanto e isto começou tudo com um episódio específico que é há um dia que eu estou com a minha namorada na cozinha estamos a tomar um pequeno almoço a Ludmilla entra e está a fazer as coisas dela lá a mexer e tal e da altura ela vira-se para a minha namorada e diz ah 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 tu mais gorda e eu fiquei não não disseste isso eu não tipo em que momento é que tu achaste que dizeres isso em voz alta ia melhorar a vida de alguém nesta sala neste momento tipo como é que tu poderes eu fiquei as putas vão-se matar vou fazer pipocas comecei a fazer pipocas que eu queria assistir não é isto de repente ao vivo na minha cozinha vai acontecer e ela tu mais gorda a minha namorada imediatamente cuspiu o que estava a comer não sei se pelo choque ou por achar que de facto estava a ficar mais gorda mas cuspiu cuspiu o que estava a comer e vira-se não não estou e a Ludmilla tu mais gordinha bom para ti desculpa bom para ti eu estou muito bom para ti o quê? desculpa porque dioga grande tu rabo grande tem que ser muito bom para ti eu estou muito bom para ti pá e eu estou farto de ser a Suíça no meio de dois países em guerra estou farto de ter que equilibrar este conflito eu vou ter que tomar uma decisão que eu não queria que é eu vou ter que despedir uma das duas uma das duas vai ter que ir não aguento mais isto e a questão é qual é que eu despeço porque ambas desempenham um papel importante na minha vida não é? despeço qual? despeço a que me chupa à pila com a incrível mestria ou a minha namorada pá eu não sei eu estou sinceramente há um dia que eu vou ter que tomar essa decisão percebem? e uma vez eu estava no meu escritório a fingir que trabalho que é para isso que serve o escritório e estou ao computador a Ludmilla entra-me pelo escritório adentro ela pensa que é a minha mãe porque ela bate à porta e entra parece que na cabeça dela a porta se desmaterializou isso é o conceito de mãe posso entrar ela entra vira-se para mim e diz Dioga! e eu estava ao portátil não liguei muito nem sequer tirei os olhos do portátil sim Ludmilla Dioga! está um homem nojento na janela a bater caralha continuei ao portátil mas tive está o quê? Ludmilla? está Dioga! ela desacelerou não só a frase como o movimento está um homem nojento na janela a bater caralha Dioga! e eu pensei enlouqueceu 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 claro viveu 60 anos na Moldávia claro que ia enlouquecer mais tarde ou mais cedo não há milagre o chip fritou fechei o portátil e disse Ludmilla Dioga! anda cá agarrou-me pelo braço levou-me até à janela das traseiras eu chego às traseiras olho para o prédio do outro lado da rua e o que eu vejo com estes dois olhos é um velhote de 70 anos à janela com uma camisa branca aberta e mais nada vestido no corpo inteiro a esgalhar uma a olhar para a minha empregada moldava de 65 anos eu não estou a gozar e ela Dioga! homem nojento bater caralha Dioga! e eu Ludmilla bom para ti Ludmilla ou tu achas que nesta fase da tua carreira estás em condições de dizer que não é isto isto é o melhor que te vai aparecer por mais que a situação me estivesse a divertir eu tive que chamar a polícia tive que fazer alguma coisa então eu pego no telefone para ligar para a polícia e apercebo-me eu agora preciso de descrever a situação mas que vocabulário é que eu uso? eu não posso usar o mesmo estou assim sou guarda bom é assim está aqui um homem até aqui posso usar igual está aqui um homem nojento na janela ele está portanto como é que eu lhe dizer isto ele está a tocar ele está a masturbar Ludmilla tira-me o telefone da mão homem nojento bater caralho sou guarda homem nojento no meu país não é assim que se fala com a polícia no meu país nós não falamos com a polícia Kalashnikov está bem continua a falar com a polícia sou guarda não é assim está aqui um homem à janela a masturbar-se à janela e isto pronto está a causar um bocadinho de mau ambiente aqui na rua e o polícia diz-me isto na rua tal no sítio tal ah sim sim já sabemos estamos a par como assim estão a par não estamos assim tivemos outras queixas cruzámos a informação sabemos quem é sabemos onde é que vive ah sabem não sei se têm noção mas ele está a dar continuidade ao seu projeto ou seja ele continua a fazer isto e vocês não sabem nós fomos lá tocámos à porta só que como ninguém abriu não podemos fazer nada ou seja a polícia em Portugal funciona da seguinte maneira para proteger os cidadãos vamos prendê-lo ah não está ninguém paciência tentamos no outro dia agir assina o meu coto eu nunca tive jeito para lidar com as autoridades porque a verdade é que nunca precisei de o fazer fui sempre muito certinho então nas poucas vezes que lidei com as autoridades fico logo nervoso e com ansiedade a única vez que eu tive que lidar mesmo com as autoridades por causa do meu trabalho a única vez que tive problemas legais por causa do meu trabalho foi uma piada que eu fiz que me gerou um processo um processo mais concretamente uma queixa na entidade reguladora da comunicação social a ERC e a piada foi sobre futebol e isso fez-me perder um bocado a vontade de fazer humor sobre futebol quem acompanha o meu trabalho deve ter reparado que nos últimos dois anos três eu fiz muito menos humor sobre futebol do que fazia exatamente porque percebi que as pessoas em Portugal curtem usar o futebol como uma desculpa para se chatearem e não uma maneira de se divertirem a nossa cultura está invertida nós temos muito a aprender por exemplo com os brasileiros para os brasileiros o futebol é sempre uma festa até é um país mais violento mas para eles o futebol é sempre um motivo de se divertirem eu percebi isso através dos relatos por exemplo o golo do Éder lembram-se do Éder o gajo que os fodeu o Éder quando foi o golo do Éder circulou um vídeo do Youtube que era o golo dele relatado tipo em 25 países diferentes e eu ouvi todos e comparei o relato dos portugueses era dos menos entusiasmados e o golo era nosso os gajos pareciam que tinham metido três caixas de xarax no bus e iam falecer lentamente durante os festejos já os brasileiros por exemplo eram altamente estavam altamente efusivos com aquele golo parecia que tinha sido um golo deles eu estava a ver o vídeo e os gajos estavam vai agora o William Carvalho dá para o João Moutinho dá aqui na esquerda jogou com o Quaresma o Quaresma deu para o Éder o Éder vai ganhar um espaço com o Cossu Unib e pegou forte na batida gol Éder Portugal gol 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 Éder mas isso é uma paulada de fora da grande área é uma festa portuguesa com certeza e eu pensei eu quero fumar isto quero isto para mim onde é que eu arranjo isto pensei isto é que é uma maneira de relatar um golo e eu fui pesquisar mais e vi golos do campeonato brasileiro os gajos cheatam-se com merdas que são completamente irrelevantes para o jogo clássico Corinthians São Paulo aqui no Morumbi Premier Sports é o campeonato brasileiro TV Record mais emoção na sua vida agora o Rubinho está jogando na esquerda para o Diego o Diego vai jogar com o Bruno Henrique o Bruno Henrique está chegando agora a bola vem para o Marcelo vai atira vai ao lado aos 23 minutos do primeiro tempo 23 minutos do primeiro tempo é o tempo menos relevante que existe num jogo de futebol nada está decidido nada não aconteceu nada tipo depois o gajo passa a palavra ao outro comentador brasileiro que só existe um requisito para ser o segundo comentador brasileiro é preciso ter mais de 150 quilos e parecer que vai falecer engasgado com a gordura do próprio pescoço 23 minutos do primeiro tempo o que é que você está achando do jogo o Milton Neves e agora Milton Neves vai falecer aos 24 minutos do primeiro tempo a piada que eu fiz foi sobre um gajo que vocês podem já ter ouvido falar eventualmente chama-se Jorge Nuno Pinto da Costa o gajo está aí forte tem o seu projeto e agora estou a falar muito a sério eu fiquei muito chateado por isto ter acontecido porque embora não seja do meu clube eu sempre tive muito respeito e admiração pelo legado e pela carreira de Jorge Nuno Pinto da Costa e estou a falar a sério Jorge Nuno Pinto da Costa qualquer pessoa que perceba de futebol sabe que ele fez um trabalho notável e que deixa um legado notável ele transformou o Porto num dos maiores clubes do mundo ganhou não sei quantos troféus é o presidente com mais títulos do mundo isto é factual inclusivamente eu conheci o em pessoa há uns anos eu trabalhava na Antena 3 e nós fizemos uma emissão dentro do Estádio do Dragão e ele deu-nos uma entrevista foi super porreiro passado uns anos eu fiz o meu trabalho que era fazer uma piada sobre ele e o gajo faz-me uma queixa na ergue o gajo queria que eu lhe pagasse a ele uma indemnização tipo o gajo que vendeu o Éder Amelitão por 50 milhões queria que eu lhe pagasse no meu bolso eu vou fazer a piada para vocês para vocês me dizerem se acham que isto é motivo de alguém ficar chateado desta maneira a piada era eu estava a fazer um sketch em que eu imitava e dizia à data altura sabe que eu percebo muito de adolescentes até porque eu sou casado com uma isto foi a minha piada não é uma piada ofensiva pois não é até elogiosa é do estilo ô meu puto tipo se afaste bem aos 80 anos se afaste bem esta era a minha intenção eu fiz esta piada a questão é eu fiz outras piadas bem mais graves que ele não colocou no processo que eu vou reproduzir para vocês também eu fiz uma outra piada por exemplo em que eu dizia que a Fernanda a mulher dele na altura não tinha a quarta classe eu não fiz isto com base em nada eu li no Correio da Manhã que ela estava a fazer faculdade aos 28 anos e tinha tido 0.0 no exame e eu normalmente não acredito muito no Correio da Manhã mas neste caso concreto dava-me demasiado jeito de acreditar então pensei não eles certamente verificaram as fontes isto é filho digno vou avançar com a piada então fiz fiz uma piada em que dizia que ela não tinha a quarta classe o gajo cagou para essa a única piada que o chateou foi eu dizer que ela parecia uma adolescente ao pé dele a questão é eu não sei se estão a par disto mas ela parece uma adolescente ao pé dele foda-se eles têm 50 anos de diferença 50 meio século eu não estou a arredondar nem por excesso nem por defeito eu fui ver à net é exatamente esta a diferença de idades deles 50 anos o Pinto da Costa tinha 21 anos quando os pais dela nasceram foda-se os pais percebem Pinto da Costa tinha 21 anos quando nasceu a sogra e o sogro imaginem se o gajo tivesse conhecido os sogros nessa altura então das-te bem com a tua sogra opa maravilha dorme a noite toda num chateio é um sossego percebem ah mas ela é tão linda opa se tu achas esta bebete ajuda espera-me até vez a filha dele ó sogrinha arrota 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 tipo 50 anos diferença o que é que tu achas que ela vai aparecer ao teu lado um primo que veio de França pessoal quero-vos apresentar isto aqui é o Jean-Pierre oi prazer Jean-Pierre vai querer o azar percebem tipo são 50 anos de diferença claro que ela parece uma adolescente ao teu lado fiquei a pensar nisto e depois percebi não foi ele que ficou chateado ele obviamente é o presidente com mais títulos do mundo está-se a cagar tem uma autoestima bem resolvida ela é que não curtiu e obrigou-o a fazer a queixa ela deve ter passado pela televisão estava o programa a dar e diz ah ah pinto ah pinto eu sempre imagino aquela outra estava por pinto achei que era esta a dinâmica de relação pinto ah você vai deixar eles traçarem assim de mim pinto porque o gajo devia estar a ver o programa a lapado no sofá e a curtir a brava ah puta que pariu que o careca tem piada ah foda-se do que o gajo sei do que o gajo sabia de lembrar ai que o gajo não e ela teve zero teve zero naquele exame eu lembro-me ela teve zero eu vi eu vi o exame então se ela me trouxe o exame para eu assinar que eu sou o encarregado da educação senhoras e senhores o meu nome é Luís Franco Bastos e foi um prazer enorme estar aqui com vocês muito obrigado Casino Estoril até a próxima boa noite e avoid Tchau, tchau. Tchau, tchau.